Bom, em relação às vacinas, ao cronograma, a gente ainda não recebeu oficialmente do Ministério a data marcada para o recebimento. As duas vacinas mais prováveis, com certeza, são a Coronavac e a de Oxford. Se não vierem ao mesmo tempo, virá logo em seguida uma da outra, visto que são as duas que já entraram na Anvisa com pedido de uso emergencial. A Anvisa já está finalizando essas análises. Então, aquilo que a gente estava vendo como algo muito distante, cada dia que passa, a gente vê sendo algo mais próximo da nossa realidade, que é a gente iniciar a vacinação aqui no estado de Oeste contra o Covid-19. No início de fevereiro, tudo indica? Se tudo correr, como vem acontecendo, Flúvia? É uma estimativa. Como eu falei, a gente não recebeu a data exata do Ministério. A gente está tendo várias reuniões durante a semana com o Ministério da Saúde. Mas as estimativas falam que, em meados de fevereiro, a gente já deva ter recebido essa vacina e podendo começar a vacinação aqui no estado. Não só no estado de Goiás, mas no Brasil como um todo. Vamos até lembrar, então, o pessoal que vai receber primeiro. Comecei com o secretário de saúde há poucos dias. Ele me falou, grupo de idosos acima de 80 anos, os que vivem ali em abrigo, geralmente em algumas instituições indígenas, são os primeiros que vão receber, né? Isso. Na verdade, no cronograma tem uma primeira fase. A primeira fase fala de idosos acima de 80, idosos acima de 60, que moram em instituições de longa permanência e trabalhadores da saúde. A depender da quantidade de idosos que nós recebemos nessa primeira remessa, às vezes não vai dar para vacinar todos na primeira fase. Aí a gente vai ter que estabelecer subgrupos dentro desse grupo. Então, idosos acima de 75, não. Talvez acima de 80 e que moram em instituições de longa permanência. Tudo isso, Mariana, vai depender da quantidade de idosos que nós recebemos nessa primeira remessa. Falando sobre a Covid, Flúvia, a gente tem uma taxa de ocupação hoje que passa de pouco mais de 50%, né? A gente já teve muito pior. Qual a situação do nosso estado hoje? Olha, hoje nós estamos com a taxa de ocupação em torno de 50%. A gente já observa um aumento, nós ficamos por várias semanas e até meses em torno de 35 e 40. Nós já estamos chegando a 50%. Teve um dia que chegou a 60%. Então, a gente vê que hoje essa variação é um pouco mais alta e isso, com certeza, é uma preocupação. E a gente já vinha falando desde o final do ano passado, né? Que a gente começava a observar um crescimento que poderia ser intensificado devido às festas, às aglomerações no final do ano. Infelizmente, isso está se concretizando. A gente já viu um aumento no número de casos, aumento no número de óbitos e também nas taxas de ocupação de leitos. Discutiu-se muito a questão da segunda onda. É uma segunda onda ou ainda é a primeira? Não. Quando a gente olha o gráfico, a gente vê que a gente subiu a montanha, desceu, ficou três semanas estabilizado e voltou a subir. Então, nos leva a crer que já é o início de uma segunda. Certo. Em relação à vacina, Flúvia, é até importante a gente explicar isso para o pessoal de casa. A maioria das vacinas vai ser aplicada em duas doses, né? Só que existe uma discussão de aplicar, usar essa quantidade de doses que o Brasil vai receber já para imunizar um maior número de pessoas, ou seja, prolongar um pouco essa segunda dose para tentar diminuir o número de mortes, né? Eu queria que você explicasse isso para a gente. Inclusive, alguns países na Europa, o Reino Unido, por exemplo, já optou por essa estratégia. A maioria das vacinas, né? Tirando a da Janssen, que ainda não foi liberada, que é uma dose só comprovada, a maioria das vacinas são duas doses. Só que alguns estudos mostram que com a primeira dose você consegue uma certa imunidade, uma certa proteção, principalmente para formas graves e mortes. Então, tem um grupo do Ministério, um grupo brasileiro de especialistas, eles estão discutindo para verificar se podemos, se faremos isso no Brasil também, ou se utilizaremos as duas doses. Então, ainda não está fechado. Essa semana toda o grupo está se reunindo para fazer essa definição. Imagino que na semana que vem a gente já tenha algo mais claro a respeito dessas doses. Para a gente terminar, estamos subindo, então o número de casos está em alto ou a gente está estabilizado? O que você considera hoje? Não, está subindo, não é estabilização mais. O que a gente vê já é uma subida no número de casos a cada semana.